Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Felipe. Se você não conhece essa bagaceira de canal, aproveita para assistir os outros vídeos, se inscreve, deixa seu like, que eu tenho certeza que você vai ter bom conteúdo aqui para as suas pescarias. Bom, estou aqui para mostrar as minhas 5 top iscas para pesca de tucunaré, beleza? Principalmente aqui considerando o tucunaré amarelo e azul, são os que eu mais pesco e mais tive assertividade com essas iscas aqui. Quero mostrar para vocês aqui as minhas 5 top iscas, começando por essa preciosidade maravilha que eu peguei muito peixe, mas muito peixe com essa isca aqui. Ela é a Jump Stick do Nelson Nakamura, fabricada pela Lucky Iscas Artificiais. Mas essa isca aqui tem um trabalho diferenciado, gosto demais, gosto desse tipo de isca, isca que é a esguia rápida, ela tem uma flutuabilidade muito boa, acho que o nome, o Nelson escolheu por acaso, Jump Stick, porque ela vem bem fora da água e eu gosto demais para pesca de tucunaré, iscas que vem batendo na água, vem bem pela superfície. Então essa isca aqui, eu peguei muito peixe, já me diverti muito com ela. Então para pesca, essas minhas iscas aqui, separando principalmente para tucunaré azul e amarelo, a Jump Stick com certeza ela está na minha caixa, se eu tivesse que escolher 5 iscas, beleza? Isca fantástica, se você não conhece essa isca aqui, procure conhecer, tenha uma, eu tenho certeza que você vai levantar peixe com ela. Fantástica essa isca aqui, arremessa muito bem e tem um trabalho fenomenal. Bom, eu não tenho como falar de isca para tucunaré, principalmente nesse caso o azul, que foi o que eu peguei mais com essa isca aqui, que essa é a Jet 90, também da Lucky, do Nelson Nakamura. É uma isca que deu o meu primeiro peixe na superfície de hélice, foi ela que me deu e esse ano também eu fui para o Tocantins de novo e peguei com ela de novo. Uma isca que tem um trabalho muito fácil de fazer, uma hélice que você não tem dificuldade em arrastar, ela tem um arremesso bacana e como eu falei, devido, imagino eu, que por essa hélice ser de plástico mais leve, você não tem dificuldade em arrastar. Com uma vara aí 14, 16 libras você consegue trabalhar tranquilamente essa isca aqui. Então, eu tive muito resultado já, os meus tucunarés de hélice eu peguei nessa isca aqui e eu vou falar para vocês, eu tenho uma admiração por essa isca aqui, eu acho ela fantástica e ela está sim no meu top 5 iscas para tucunaré, na pescaria aí dos azulões principalmente. Bom, próxima isca, essa aqui é a Brava da Marine Sports. Essa isca aqui, se você for para o Mato Grosso do Sul, não vai ter um guia que não tenha lá na caixa. Eles amam essa isca por lá. Essa isca aqui tem um resultado muito bacana também e eu gosto de usar ela em uma oportunidade, que eu chamo assim, quando eu estou batendo essas iscas aqui e o peixe reboja, e é um peixe que eu sei que dificilmente vai vir de novo, ou um peixe que está manhoso, eu já arremesso essa isca atrás, porque ela vem na subsuperfície, ela vem nessa profundidade aqui da água e, meu amigo, é difícil o peixe refugar essa isca. Essa isca aqui, se você pesca tucunaré, eu tenho certeza que você conhece, Brava da Marine Sports, uma isca aqui, recomendo que você tenha na caixa, ela pode salvar a sua pescaria. Bom, na meia água, galera, está até com o snap aqui da última pescaria. Essa aqui é a Queen do Nelson Nakamura, uma isca que, quando você precisa usar uma meia água, ela te facilita, ela arremessa muito bem, ela trabalha fácil. Você, se quiser, só recolhendo, ela faz um trabalho já fantástico. Vocês podem ver que está bem surrada, já tomou bastante mordida. É uma isca que eu, particularmente, tenho uma afinidade muito grande, gosto de trabalhar ela, não sinto dificuldade nenhuma, é uma isca muito fácil e que eu recomendo para todo mundo, para a pescaria de meia água. Uma isca que pode salvar também sua pescaria, peixe manhoso, é só jogar em cima que ele não resiste. Então, minha isca de meia água para essa escolha é a Queen 90 da Lucky Iscas Artificiais Nelson Nakamura. Bom, pessoal, uma isca que eu recomendo que você tenha na caixa é uma Tweetbait. Essa aqui é a mais consagrada, no meu ver, delas. Como vocês podem ver, eu uso muita isca do Nelson, mas é porque realmente são muito boas. Essa aqui é a Curisco, é uma isca Tweetbait. O que é uma isca Tweetbait? É uma isca que trabalha com toques vigorosos. Você dá toques fortes e ela faz trabalhos erráticos. Essa aqui é uma isca Sinker, ou seja, se você soltar ela na água, ela vai afundar e você trabalha ela com toques, beleza? Essa isca aqui, você consegue ter uma versatilidade muito grande na pesca de Tucunaré. Porque se você tiver um local onde você tem profundidade, você pode deixar ela afundando o quanto você quer para trabalhar em uma coluna d'água que você acha que está o peixe. Então, é uma isca que atrai muito o peixe e tem um trabalho bem fácil também. É só você dar toques vigorosos na vara, que ela vai fazer o trabalho. E versatilidade, porque você pode trabalhar em várias colunas d'água. Diferente de uma isca de meia água de barbela, que ela vai sempre trabalhar no máximo de profundidade para cima. Já essa aqui, você pode escolher a profundidade que você quer trabalhar. E aí você pode vir no fundo, meia água, subsuperfície, beleza? Tweetbait tem que ter na caixa para Tucunaré. Eles se irritam demais com esse tipo de trabalho. São peixes rápidos e que atacam vorazmente esse tipo de isca aqui. Então, tenha na caixa uma Tweetbait, tá bom, galera? Bom, e para finalizar, um bônus para vocês. Seria uma isca coringa. Que, meus amigos, se você não tiver em 2019 um Shed na sua caixa de isca, você não está pescando Tucunaré. Meu amigo, essa isca aqui, eu diria que é a maior versatilidade hoje, atualmente. O brasileiro está aprendendo a utilizar a isca soft. E isso aqui, você consegue fazer uma pescaria inteira, se você quiser, com uma isca dessa. Porque você consegue trabalhar na superfície, na meia água e no fundo. Você consegue trabalhar no pindoco. Você consegue trabalhar com o trabalho de meia água. E você consegue trabalhar na superfície, arremessando no meio da galhada, com anzol anti-rosco. Você consegue fazer tudo com uma isca dessa aqui. É impressionante a versatilidade que a isca soft tem. Bom, essa aqui é o Free Shed da Camalesma. Uma isca que eu tenho utilizado para todo tipo de Tucunaré. Seja o amarelinho pequeno lá em Itaipu. Seja o azul lá de Tocantins em Mato Grosso. Seja lá na Amazônia, no Tucunaré Açu. Isso aqui salva a sua pescaria, faz a sua pescaria, transforma a sua pescaria. Você está pescando com qualquer uma isca dessas aqui na superfície, o peixe rebojou. Eu garanto para você, se você mandar atrás em menos de 5 segundos essa isca aqui, o peixe bate. Não tem. O peixe não refuga uma isca dessa aqui. Não tem como, pessoal. Passou na cara dele, ele vai bater. O trabalho é fantástico, atrai muito o peixe e a ferrada normalmente é certeira. A pesca do Tucunaré, que o anzol vai sair aqui, o Tucunaré põe inteiro na boca e tchau, obrigado. Beleza, galera? Então, fica aqui a minha dica. Essa aqui é a última, mas não menos importante, porque ela salva a sua pescaria também. Free Shed Camalesma. Beleza, galera? Então, peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, ajude compartilhando e aumente essa comunidade, que é o YouTube. E está aqui, então, minhas 5 top iscas com um bônus sexta isca para pesca de Tucunaré amarelo e azul nesse Brasil todo. Valeu, galera. Obrigado. Uma satisfação ter você por aqui e nos falamos em breve.